Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu vim trazer um conteúdo maravilhoso aqui para vocês. Hoje eu vim deixar aqui um salve para o nosso amigo Betinho do Sertão. Por isso eu quero pedir a vocês que deixem o seu like, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal se você não for inscrito, compartilhem e não deixem de ativar o sininho. Pessoal, tem muita gente que às vezes só vê o ser humano aqui como um aproveitador, pegador de carona, mas eles esquecem de olhar que rola sentimentos. E eu quero falar justamente do Betinho do Sertão, apesar de ter falado já várias vezes sobre o Betinho do Sertão, ele nunca apareceu aqui para poder deixar nenhum ok ou para dizer que para falar, para não falar, mas acontece o seguinte, eu me emocionei com o vídeo do Betinho do Sertão. por isso eu peço a vocês que passem por lá para ver este vídeo, porque sinceramente, pessoal, este vídeo para mim fez a diferença. Olha, o Betinho do Sertão, ele fez um vídeo sobre o Eliseu Silva TV, sobre a família do Eliseu Silva TV, nesse momento que Eliseu está passando, né? que inclusive eu acredito que Eliseu também está tirando esses dias para poder descansar, para refletir, embora eu tenha certeza que na mente dele, ele deve estar parando para poder rever muita coisa, para rever os acertos, os consertos, mas embora nós que estamos do lado de cá, vemos tudo perfeito. E às vezes, tem pessoas que ficam às vezes irritadas porque você não deixa o Eliseu em paz. Pessoal, mas eu quero dizer o seguinte, quando você tem uma referência de algo, você quer dizer que você está junto. Olha, sinceramente, Eliseu tem uma família linda, maravilhosa, foi sobre isso que Betinho do Sertão falou, porque às vezes nós estamos do lado de cá e a gente vê, né? Do outro lado, olha bem como o Eliseu, ele mexe com a estrutura das pessoas, como ele mexeu. Olha cada detalhe que Betinho do Sertão, ele falou, gente, ele colocou as suas emoções para fora, os seus sentimentos. Ele falou, Eliseu, Eliseu já falou que o cabelo dele, quem corta é o pai dele. Olha bem o que Betinho falou, ele acha muito bonito isso, porque nem o pai dele tem. A mãe do Eliseu, ele falou que é uma princesa. Gente, que família linda! Agora sai o Eliseu, vai lá o irmão dele, o Malaquias. Meu Deus, que estrutura, que base que tem essa família. Isso é maravilhoso. Quisera eu poder relatar um terço daquilo que Betinho do Sertão falou. Foi transmitido muita emoção. Se você não viu esse vídeo do Betinho, você tem que passar por lá, você tem que ver esse vídeo para você saber que às vezes as pessoas não estão aqui somente para pegar carona, não. Eles estão aqui botando para fora aquilo que está dentro do coração. Porque aquilo que de repente eu vou falar de Betinho, do Eliseu, aquilo que existe na família do Eliseu, pessoal, tem muita gente que não tem, está tentando, lutando aí na vida sozinho, tentando fazer acontecer, de repente ele olha do outro lado e vê. Eliseu tem pai, Eliseu tem mãe, Eliseu tem irmão, Eliseu tem uma família que estrutura a vida dele, que dá força. e às vezes tem pessoa do outro lado que olha para um lado, olha para o outro, não vê solução. Não tem ninguém para dizer que vai ou que fica, que faça, não faça. Às vezes por trás disso tudo só tem críticas e mesmo assim diante das críticas as pessoas tentam seguir em frente. mas tem muitos que são fracassados que não suportam críticas, não aguentam críticas e acabam botando um fim e tudo, parando com tudo por causa das críticas. Tem críticas que são construtivas e que te faz crescer na vida, mas tem críticas que são destrutivas e que às vezes jogam muitas pessoas no abismo. Pessoal, vamos dar força ao nosso amigo Betinho do Sertão e outros mais, porque o que ele mais ele aplaudiu nesse vídeo que ele fez foi a família. Família é estrutura, família é base. temos que agradecer muito ali a Deus pela vida dele seu, pela família que ele tem, pela mãe que ele tem, que está ali do lado dele, pelo pai. Olha bem, um simples cortar de cabelo. Olha o quanto isso significa na vida de outras pessoas. o simples dizer de uma mãe, meu filho, vai, vai lá socorrer o seu irmão. Meu filho, a comida está pronta. Quantos que não tem esse prazer de chegar em casa e de achar uma comida pronta, que às vezes ainda tem que sair para poder tentar comprar e às vezes não tem nem dinheiro para comprar. Pessoal, família, a união, isso faz a diferença. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que tenha mania de dizer aí que o outro fica pegando carona. Respeite o seu próximo e se você não ama o seu próximo, você vai amar quem? Quantas vezes eu venho aqui, às vezes falo de transmito mensagem de amor, de paz, de fé para as pessoas. De repente, às vezes, é uma mensagem que falou o meu coração, é uma mensagem que me tirou do chão, que me elevou no momento que eu me encontrava triste e eu sempre falo aquilo que é bom para mim pode ser bom para você. Não precisa de você pensar que às vezes eu falo alguma coisa que eu estou cheia, transbordando. não, às vezes isso é porque eu procurei me encontrar naquele momento, me encontrei diante daquela situação, diante de um louvor, diante de uma palavra, por isso que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês se encontrem também porque o que é bom para mim, o que fez efeito na minha vida, o que mudou o meu pensamento, o meu sentimento, pode mudar a sua também. Então, por isso que eu peço, respeite o seu próximo. Muito cuidado com os seus comentários. Cuidado com aquilo que você vai falar, pode ferir um coração que já está magoado, que já está triste, que já está ferido. Então, pessoal, vamos dar aí força para o nosso amigo Betinho do Sertão, porque ele está precisando do seu amor, do seu carinho, né? Ele está precisando de você. Vamos estender a mão para esse canal que tem trabalhado tanto ali para poder socorrer pessoas, para realizar sonhos. De repente, ele está precisando de alguém que o ajude a realizar também os seus sonhos. E a gente sabe que Deus, ele age em relação a isso. Enquanto você está tentando realizar o sonho de outras pessoas, levar alegria para as outras pessoas, Deus está fazendo a sua alegria. Porque, às vezes, enquanto eu estou fazendo aqui os meus vídeos, de repente, a recompensa vem através de um comentário que você deixa aí para mim que muda a minha vida, muda o meu pensar. De repente, eu não deixo nem um, quer dizer, nem respondo porque, às vezes, eu não tenho nem condições de responder, mas deixo o coraçãozinho para vocês. Este é o meu conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado e, no mais, beijos para vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até!